Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatá e São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à profecia do profeta Ageu. Hoje no capítulo 1, versículo 15b até o versículo 9 do capítulo 2. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do sétimo mês, Fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, E a Josué, filho de Josebeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? Aqui está falando do tempo de Salomão. Tem alguém entre vós que chegou a ver esse templo no seu primitivo esplendor, que foi aquele templo construído por Salomão? Vocês que voltaram do exílio, tem alguém no meio de vós que... Alguém conseguiu ver o primeiro templo e viu o esplendor do primeiro templo? E como a ver diz agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Ou seja, o próprio Deus dizendo, O que vocês viram no passado e o que vocês estão vendo agora, não parece que o que vocês estão vendo agora é tão pequeno diante daquilo que foi o templo de Salomão? Diante daquilo que vocês têm, dos meios que vocês têm para construir, da incapacidade humana que vocês têm e de material que vocês têm hoje, não parece que o que vocês vão construir é tão pequeno diante do esplendor, da glória que tinha o antigo tempo de Salomão? Mas agora diz o Senhor, Toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josebeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos a obra, pois eu estou convosco. Aí está a ordem. Independente do que será construído, se o esplendor será menor ou maior, se o templo que vai ser construído agora será menor do que o de Salomão, o que importa é a ordem do Senhor e não aquilo que estamos vendo. O que importa não são os meios que temos para fazer e trabalhar para o Senhor, o que importa é a ordem dada por Deus. E o que importa é obedecermos a essa ordem. Então o Senhor dos exércitos está dizendo, ponde mãos a obra, pois eu estou convosco. Isso é o que importa, não estamos sós. Diante de perseguições, tribulações, diante das dificuldades da reconstrução, não importa, eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Agora olha que lindo o que diz Deus. Olha o que diz o Senhor agora. Eu assumi um compromisso convosco. Deus assumiu. Que amor é esse, minha gente? Deus assumiu um compromisso conosco. Ele não tinha necessidade disso. Mas por amor, quis assumir um compromisso. Olha o que diz. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito. E meu Espírito permaneceu no meio de vós. Glória a Deus. Aleluia. Não temais. Porque ele assumiu um compromisso comigo. Porque ele, porque o Espírito dele permanece comigo. Não temerei. É isso que o Senhor está dizendo para o seu povo que tinha voltado para reconstruir a terra de Jerusalém e o tempo. E é isso que o Senhor está dizendo para você hoje, meu querido, minha querida. Não tenha medo. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Não tenhamos medo. Não tenhas medo. Porque ele assumiu um compromisso contigo. Ele assumiu um compromisso conosco. E o Espírito do Senhor está conosco. Portanto, não temais. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um momento. E eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Tudo ele moverá por causa dos seus, em favor dos seus. Sacudirei todos os povos. E começarão a chegar tesouros de todas as nações. Se você está olhando e está vendo que não tem os meios para construir, reconstruir a obra de Deus e reconstruir a sua própria vida que é obra de Deus, o Senhor está dizendo, sacudirei todos os povos. E começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Ele há de encher esta casa, que é você, com o esplendor da presença dele. Pertence-me a prata, diz o Senhor. Pertence-me o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o esplendor desta nova casa, mesmo que ela seja menor, será maior que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A casa não será menor do que a outra, não terá menos esplendor do que a outra, porque os meus olhos estão vendo isso. Mesmo que os meus olhos vejam que o templo seja menor, mesmo que os meus olhos vejam aquilo que ele viu no antigo templo, se o Senhor está dizendo que o esplendor desta casa será maior do que o da primeira, eu fico com aquilo que o Senhor está dizendo. Porque o que importa para o Senhor não são paredes adornadas, mas é a sua presença compromissada conosco dentro desta casa, dentro deste templo. É a glória de Deus que faz com que o templo ultrapasse em beleza e esplendor, e não a obra de nossas mãos. O que faz o templo ser belo, glorioso, esplendoroso, não é a obra de minhas mãos, mas sim o compromisso de Deus assumido em nosso favor. Ele habita no meio de nós. É isso que faz, é a presença de Deus, meu querido, minha querida, que faz com que a minha casa, a sua casa, o nosso coração tenha mais esplendor do que nos tempos de outrora. Porque o que garante o esplendor é a presença viva do Deus vivo, e não aquilo que as nossas mãos construíram. Cabe a nós trabalhar, mãos à obra, mas cabe a Deus encher a casa construída por nós da sua glória e do seu esplendor. Não são os adornos que tornam a casa bela, mas é a presença do Deus vivo. E que Ele hoje enche a sua vida, enche a sua casa como o esplendor da sua glória. Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José Oferecimento de Dogma Artigos Religiosos Tudo para sua devoção Com entrega grátis para toda Batatais Obrigado por ter estado conosco neste momento especial Esperamos que tenha gostado Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook Nosso perfil oficial no Instagram E nosso canal oficial no Youtube Ajude esta obra de evangelização enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus Rede Santa Rita de Comunicação Essa toca o coração Paróquia Santa Rita de Cássia Uma família feliz e abençoada Música 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 Música